Quando se trata desses aspectos da vida, terminologia não é uma questão de semânticas. Quando você diz, eu sou uma alma confusa, uma alma não pode ser confusa. Você é uma mente confusa. Por que é tão importante corrigir isso? Porque, se você não entender a distinção entre uma coisa e outra, suponha que você vá a um médico, porque você tem um problema cardíaco e você diz, doutor, o meu fígado está me causando problemas, ele vai tratar de outra coisa, não é? Sim? Então, é muito importante. Não é uma questão de semântica, não é apenas um jogo de palavras. É apenas assim. Você tem um problema cardíaco, mas vai a um médico de fígado. Isso não será uma solução, isso vai trazer mais problemas, porque, de qualquer maneira, uma vez que você vá até ele, ele precisará conduzir uma cirurgia. No seu fígado, independente de você ter um problema de fígado ou não. Isso é parte do negócio. Então, é muito importante, sua alma não pode ser confusa. E, antes de tudo, não fale sobre uma alma, porque ela não entrou em sua experiência. E, se você fala sobre algo que ainda não está em sua experiência, para ser muito franco, isso equivale a mentir. Essa é a primeira coisa que você deve fazer, parar de mentir. Não fale sobre nada que ainda não seja uma realidade para você. Pode ter sido dito no Gita, pode estar escrito nos Vedas, todo mundo pode estar falando sobre isso, não importa. Não é verdade para você. Você não fala sobre isso. Você não fala sobre alma, você não fala sobre o céu, você não fala sobre Deus, porque ainda não é uma realidade para você. Se você não falar sobre essas coisas, um certo desejo aparecerá dentro de você, que o levará até lá. Se você falar sobre isso, você ficará satisfeito com fofoca. A coisa real nunca acontecerá com você. Você ficará satisfeito com fofocas. Fofoca é uma coisa que preenche muito, sabe? Sim? Sim, muitas pessoas evitam a realidade apenas fofocando. Muitas pessoas evitam a realidade apenas assistindo ao cinema. O cinema é a fofoca de alguém, não é? É a história de alguém. Eu não sou contra, mas estou dizendo que se você estiver usando para melhorar a sua vida, tudo bem. Se você está usando para evitar a sua vida, é um problema sério, não é? E muitas pessoas estão usando-o para evitar a vida. Você não precisa fazer nada em sua vida. Você vai... Apenas se senta num quarto escuro, compra um balde de pipoca. Alguém vai amar, alguém vai lutar, alguém vai viver, alguém fará de tudo. Você apenas tem que comer pipoca e acontecerá. Você pode chorar, você pode rir, você pode sair e acabou. E eles te dizem quando termina. Hoje em dia, eles não colocam mais fim. Você deve descobrir que acabou. Houve um tempo que eles diziam fim. Caso você não estivesse entendendo, você poderia se sentar para a próxima apresentação. Por isso, não se engane. Isso é o mínimo que você pode fazer por si mesmo. Não se engane. Se você não enganar os outros também, a vida ao seu redor também melhorará fenomenalmente. Mas isso eu vou deixar com você. Ok? Essa é a sua decisão. Mas pelo menos com essa pessoa, seja 100% sincero. Sem contrasensos. Você deve fazer isso, porque essa pessoa merece e você a deve isso. Que, pelo menos com esta aqui, eu não sei em que tipo de situações sociais e outras situações você está, se você pode parar de mentir para os outros. Se você fizer isso, você poderá construir uma vida fenomenal ao seu redor também. Se você puder fazer isso ao seu redor, será ótimo. Você construirá algo maravilhoso. Se isso não for possível, pelo menos com essa pessoa. Não engane essa pessoa. Pelo menos com essa pessoa, 100% sincero. Isso é simplesmente porque houve um tempo em que essa cultura era uma vibrante atmosfera espiritual. Daqueles tempos, é uma condição muito desgastada agora. Essa vibrante vivacidade espiritual se foi, mas o jargão ainda está flutuando por aí. Onde quer que você vá, as pessoas estão falando sobre alma, atma, paramatma, isso, aquilo. O jargão ainda está flutuando por aí em linguagem comum, em atmosferas comuns, embora o fogo tenha desaparecido. Por causa disso, de uma forma, poderia ter sido uma influência positiva, mas também uma influência negativa porque você está falando das coisas mais elevadas de uma maneira mundana. de modo que as coisas mais elevadas simplesmente vão morrer. Falando sobre isso como fofoca. As pessoas vão discutir. Gita na loja de chá. As pessoas vão. Nada de errado com a loja de chá. Eu estou dizendo que não é com o foco necessário ou com a santidade que é preciso. Santidade não em termos de elevá-la a algum lugar. Santidade em termos de... Se você quiser colocar a mão dentro do leite, você olharia se suas mãos estão limpas, não é? Porque caso contrário, ele ficará ruim. Isso é exatamente assim. Se você quiser colocar as mãos em algo, antes disso, um pouco de cuidado. Caso contrário, você se tornará uma alma confusa, o que é impossível. Mas você acha que é real. Mente confusa, possível. A mente só pode ser confusa. Se alguém tem uma mente clara, ele deve ser um fanático. Você entende? A natureza da mente é confusão. Essa é sua beleza. É sempre confusa porque não consegue decifrar nada. Mas pode agregar tudo e refletir sobre isso infinitamente. Essa é a natureza da sua mente lógica. A mente sempre será confusa, a não ser que você seja um bitolado idiota ou um fanático. Caso contrário, a mente ficará confusa e uma mente confusa é bom. Se você sabe como organizar a sua confusão, se você sabe como lidar com sua confusão, se você sabe como aumentar conscientemente a enormidade de sua confusão, se você pode lidar com sua confusão conscientemente, a mente é um instrumento muito produtivo. Se você está procurando por uma mente que não seja confusa, você pode ir para uma cirurgia no cérebro, você pode remover metade dele, não haverá confusão. clara. Quanto mais inteligente você for, mais você vai se questionar, mais você será confuso sobre tudo. Quanto mais profundamente você olha para a vida, mais confuso você será. E isso é bom. Somente alguém que não olha para nada, que tem uma visão paralela, ele está morto de certeza sobre tudo. Então, ou você deve ser um idiota ou um fanático para fazer isso, e não há muita diferença entre os dois. Então, agora, a sua mente está confusa. Essa é a natureza da mente. Você precisa aprender a usar a confusão em seu benefício. Se sua mente não está confusa, isso significa que ela não está recebendo constantemente. É uma mente bloqueada. Sua mente se tornou um bloco de concreto que está morta de certeza sobre tudo. Caso contrário, constantemente, se você está percebendo mais e mais informações, ela está sempre confusa, porque pode... Está sempre recebendo muito mais do que pode processar. É tanta informação. Tudo o que você vê, se você vê um pouco mais cuidadosamente, bem aqui nessa sala, você pode ver tantas coisas que você nunca pensou ser possível em sua vida. Se você observar apenas uma coisa, isso acontecerá assim. É só que as pessoas estão vendo assim e elas não veem nada. Se elas prestarem atenção o suficiente a uma coisa, você verá, uma simples formiga pode manter o seu foco pelo resto de sua vida. Tem tanta coisa nela. Então, tudo ao seu redor, se você prestar atenção o suficiente, há tanta informação, sem chance de nenhuma mente jamais processar isso. Somente uma mente desatenta. Pensa que sabe tudo. Uma mente atenta está sempre imaginando e confusa sobre cada pequena coisa no universo. E é assim que deve ser. Você não deve sofrer a sua confusão. Você deve entender. Se você está constantemente confuso, isso significa que você tem uma inteligência funcionando. Sim. Então, depois de separar sua alma e sua mente, uma alma inexistente em sua experiência, a mente está recebendo muitas coisas, de todas as direções, o tempo todo, infinitamente, na vigília e no sono. Os cinco sentidos estão sempre percebendo, incessantemente. A maioria das pessoas não está alerta para isso. Então, sua vida se torna estagnada e chata. Confusão significa que ainda há uma possibilidade. Conclusão significa que há morte. Então, não tente concluir e afastar a confusão. A confusão é boa. Nesse momento, não imagine coisas que não são verdadeiras. A confusão é porque nunca, na história da humanidade, alguém jamais imaginou a natureza da criação, a natureza da vida, em suas mentes. Você pode se tornar vida e conhecer a vida. Você nunca pode entender a vida. Apenas entenda isso. Nunca, jamais, você poderá entender a vida. Mas, se você se tornar um absoluto pedaço de vida, você vai conhecer a vida pelo que ela é. Então, a única maneira de conhecer a vida é se tornar uma. Você é uma? Ou você é uma alma? Ou uma vida? Você é vida ou não? Você é. Então, torne-se isso. Agora mesmo, você não é uma vida. Você é um bando de pensamentos, emoções, ideias, opiniões e preconceitos. Isso é mais dominante do que a vida em você, não é? Sim ou não? Então, seu pensamento e sua emoção estão ocupando mais espaços do que a vivacidade que você é. Então, você não está experienciando a si mesmo como um pedaço de vida. Você está experienciando a si mesmo como um bando de pensamentos, emoções e tudo mais. Esta é uma percepção errada. Por que você está vivo, você pode pensar. Você entende? Não é por que você pensa que você existe. Por que você está vivo, você pode pensar se desejar. Mas agora, o processo de pensamento se tornou tão compulsivo que as pessoas pensam que é mais dominante ou predominante na vida. Não é assim. O seu pensamento não existe antes da vida. Porque você está vivo, você pode pensar. Pensamentos. Se o pensamento de alguém está focado em alguma direção em sua vida, nada mais parece importar. Tal pessoa é livre simplesmente por causa de seu pensamento. Não um processo de pensamento confuso. Esse processo de pensamento não irá protegê-lo. Mas, se o pensamento de alguém é assim, que está absolutamente conectado a uma coisa e apenas uma coisa, um pensamento focado, tal pensamento pode dar-lhe muita proteção e muito propósito e muita capacidade. Isso é uma coisa diferente. Mas, nesse momento, você não está nesse estado. É melhor usar uma ferramenta simples. E você não precisa se preocupar se alguém vai afetá-lo. Você precisa entender. Se você se proteger, você também se protegerá do bem-estar. Você entende? Portanto, a proteção deve ser tal que somente o que não é necessário para você é filtrado. Você precisa de um filtro, não de uma parede. Sim. Se construirmos um muro à sua volta, ele irá protegê-lo da própria vida. Muitas pessoas estão fazendo isso. Elas querem se proteger da morte e do perigo, mas no que eles serão bem-sucedidos é eles se protegerão da vida. Nem mesmo a vida lhes tocará. Eles estão tão seguros. Não se torne assim. A vida deve tocar você. Mesmo se a vida te sufocar, é melhor do que permanecerem tocado pela vida. Obrigado. O que é isso?